Entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inhalamos todos, vamos a receber a nossa Madre cantando, Madre Divina. Amém. 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 Madre Divina, toca nuestros corazones, que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redenor. Amém. 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 E aí Última vez Reina del sol Aqui estamos Unidos a tu corazón Em perpétua oración 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 Elevando as flores Para a benção Queridos hijos Queridos hijos Que estas flores Como vuestros corazones Que estas flores Como vuestros corazones Pueden expresar En amor de Dios Possam expressar O amor de Dios Para toda a eternidad Para toda a eternidad Por el bien de esta humanidad Pelo bem desta humanidad Mas por aquellos corazones Que necesitan Mas ainda por aqueles corazones Que necesitan De la paz Por eso queridos hijos Por isso queridos hijos Elevando estas flores Hacia mi imaculado corazón Elevando estas flores Hacia mi imaculado corazón Que la verdadera eternidad Que todo el universo Que todo el universo Consagre este símbolo de unión Consagre este símbolo de unión Con mi corazón Con mi corazón Y sobre todo Y sobre todo Con el eterno corazón de Dios Con el eterno corazón de Dios Para que ustedes recuerden Para que ustedes se lembrem Que siempre pueden retornar Hacia él Que siempre pueden retornar Para él Recorrer hacia él Recorrer a él Que este símbolo sea la señal Que este símbolo sea la señal De unión De unión Eternamente Eternamente Con la luz del universo Con la luz del universo Por eso que esta flor Por eso que esta flor Represente el perdón Represente el perdón Y la absolución Y la absolución Desde mi corazón Desde mi corazón Para cada uno de ustedes Para cada uno de ustedes Como membros de esta humanidad Como membros de esta humanidad Que camina Hacia la redención Que camina Para a redención Y que debe reparar Y que debe reparar El propio corazón De Dios De Dios Los bendigo Y les agradezco En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice la señora Que podemos bajar Las flores hacia abajo Dice la señora Que podemos bajar Las flores Para abajo Que ella ha visto Que muchas de ellas Son bonitas Que ella viu Que muchas de ellas Son bonitas Hoy queridos hijos Los invito a vivir En la esencia de Dios Hoy queridos hijos Los convido a vivir En la esencia de Dios Y muchos de ustedes Hoy se han preguntado Y muchos de ustedes Hoy se han preguntado Que significa ser esposa de Dios O que significa ser esposa de Dios Es una alianza eterna Es una alianza eterna De esencia a esencia De esencia a esencia Viviendo la voluntad divina Viviendo la voluntad divina En una única voluntad En una única voluntad Que solo el corazón reconoce Que solo el corazón reconoce Cuando camina en la consagración Cuando camina en la consagración De su total existencia De su total existencia Por ejemplo, ustedes como almas Dentro de este mundo Una consagración que nace Desde el corazón Que nace desde la fe Que nace desde la fe Y del camino seguro Que Dios los invita a recorrer Que Dios los convida a percorrer Através de mi corazón Através de mi corazón Y del corazón de mi hijo Y del corazón de mi hijo Ser esposa de Dios Ser esposa de Dios Es ser esposa de la eternidad Es ser esposa del universo Ser esposa del universo De todo lo que fue creado De todo lo que fue creado Ser esposa de todo Ser esposa de todo Comulgar con todo lo que fue creado Comungar con todo lo que fue creado Unirse de corazón a corazón Fundiendo la esencia Fundiendo la esencia Con la creación Con lo que el Padre ha diseñado Con lo que el Padre ha diseñado Para cada plano Para cada plano Para cada realidad Para cada realidad Lo cual la humanidad en este tiempo Lo cual la humanidad en este tiempo Es lo que debe recuperar 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 La humanidad ha considerado La creación de Dios A creación de Dios Que han hecho con lo que Dios Les entregó Que fizeram con lo que Dios Les entregó Por eso mis palabras Por eso mis palabras A lo largo de todo este tiempo A lo largo de todo este tiempo Les pide oración Les pide oración Para poder recibir misericordia Para poder recibir misericordia Total absolución Total absorción Y un nuevo impulso Y un nuevo impulso Para comenzar de nuevo Para comenzar nuevamente Comulgando con cada reino Comulgando con cada reino Con cada parte de la creación Con cada parte de la creación Con el Espíritu con la vida Con el Espíritu con la vida Con el amor y la unidad Con el amor y la unidad Eso es lo que se vive aquí en el cielo Eso es lo que se vive aquí en el cielo Cuando las almas están en la eternidad Cuando las almas están en la eternidad Porque todas ellas viven dentro de otro tiempo Porque todas ellas viven dentro de otro tiempo Donde el amor es vivo Onde el amor es vivo Que sintan cada una de mis palabras Porque estos misterios Que yo les estoy revelando Porque estos misterios Que yo les estoy revelando No forman parte de la consciencia De este mundo No forman parte de la consciencia De este mundo Pero sí forman parte de la unidad Mas forman parte de la unidad Del único De Dios De Dios El Altísimo El Altísimo El cual ustedes siempre deben venerar Porque Él está en todo Hasta en las pequeñas pedras Hasta en las pequeñas pedras Por eso adoren la creación Por eso adoren la creación Para que puedan adorar a la trinidad Para que puedan adorar a trindad Y el Espíritu Santo venga en auxilio Y el Espíritu Santo venha en auxilio De aquellos Daqueles Que más necesitan Que más necesitan En esta hora definitiva Nesta hora definitiva Por eso la ley La justicia divina del Padre La justicia divina del Padre Pondrá sobre su balanza Porá sobre su balanza Todo lo que la humanidad ha hecho Todo lo que la humanidad ha hecho Contemplando con compasión Contemplando con compaixión Nuevas posibilidades Novas posibilidades De redención y misericordia De redención y misericordia Para aquellos que tal vez No lo merezcan No merezcan Por eso yo vengo aquí Por eso yo vengo aquí En nombre de la creación del Señor En nombre de la creación del Señor Como miembro de esta humanidad Como miembro de esta humanidad A ser mediadora entre ustedes y Dios Ser mediadora entre ustedes y Dios Entre sus corazones y el corazón del Padre Entre sus corazones y el corazón del Padre Porque vean que mi corazón es un portal Porque vean que mi corazón es un portal Un portal imaculado Un portal imaculado Donde con seguridad Onde con seguridad Todos ustedes pueden entrar Todos ustedes pueden entrar Cuando solo digan sí Cuando dígan sí Para vivir en la confianza Para vivir en confianza Plena de Dios Plena de Dios Hoy estoy aquí Con el rosario entre mis manos Hoy estoy aquí Con el rosario entre mis manos Sepan que mi oración es perpétua Es eterna Saiban que mi oración es perpétua Es eterna A cada día que pasa A cada día que pasa Muchas almas necesitan De mi auxilio Muitas almas necesitan De mi auxilio Ahora que sus corazones Han sido entrenados Por mi luz maternal Foran treinados Pela mi luz maternal Yo los invito a missionar Yo los convido A missionar A missionar con el corazón A missionar A mencionar Con el corazón A través de la oración A través de los grupos De oración A través de los grupos De oración A través de la oración En las familias A través de la oración En las comunidades Y en las ciudades nas comunidades e nas cidades nos povos que mais necessitam de luz porque vocês sabem, queridos filhos onde faz falta a luz onde faz falta a paz e a reconciliação por isso eu os convido a serem mediadores com meu imaculado coração para que levem através de mim a redenção de meu filho preparando todo o mundo antes do retorno do Redentor quero deixar em vocês palavras claras uma verdade do coração um coração de mãe uma mãe com dor uma mãe que observa cada filho que conhece a necessidade de cada alma em especial durante esta hora onde o mundo grita por redenção vocês sabem, queridos filhos que o Pai escuta a todos porém ele necessita mais mediadores que possam orar por aqueles que ainda não têm força e não podem levantar-se sozinhos da dor que vivem vocês podem ser o alinhamento na oração o coração puro e vivo que se entrega a Deus por amor a todos pela salvação de seus irmãos recordando como premissa que já foram resgatados hoje me acerco mais desta humanidade e aí E aí E aí E aí E aí Hoje quero deixar em seus corações Não somente a bênção de Deus Mas o sinal da minha eterna paz Um eterno fogo Um eterno fogo Que deverá estar vivo Que deverá estar vivo Através da oração do coração Colocando cada palavra Colocando cada palavra Na essência da pureza Unindo seus corazoncitos Unindo seus coraçõezinhos Com meu grande coração de amor Porque saibam, filhos meus Que o único que Deus me pede É ajudá-los Guiá-los Ampará-los Ampará-los Conduzi-los Conduzi-los ao Redentor Preparando a sua segunda vinda Uma vinda muito silenciosa Que se sentirá Que se sentirá Em uma primeira instância Desde o coração No coração O que Deus me pede Hoje também lhes pido, filhos meus Hoje também lhes peço, filhos meus Que orem por todos estes estados Que orem por todos estes estados Para que possam ser ajudados Durante a hora mais importante Neste mundo Confiem nisso Há muitos refugiados Há muitos refugiados Não somente nos campos Sino também na vida Mas também na vida Muitos que necessitam de luz Muitos que necessitam de luz De orientação de paz De orientação de paz De força para poder caminhar Por isso eu lhes pido, queridos filhos Por isso eu lhes peço, queridos filhos Que por uma vez mais Alcem suas orações Elevem suas orações Há o reino do Padre Ao reino do Pai Para que eu, como mãe de todos Possa assistir a todas as almas E possam ser todas encaminhadas E possam ser todas encaminhadas Há o coração de meu filho Há o verdadeiro refúgio Há o verdadeiro refúgio No coração de Deus Por isso eu oro desde aqui Desde o céu Todos os dias por vocês Eu os convido a unirem-se a mim em oração Porque a oração é o alimento É a água que lhes sacará a sede É a luz que lhes trará esperança Para estes tempos Tempos que não são iguais ao passado Porque são novos ciclos Onde o coração devem preparar-se E considerar para a vida O poder da oração O verbo amorosamente Que Deus lhes doou Desde os inícios Para todas as gerações Por isso saibam, queridos filhos Que o imaculado coração chegou a este mundo Trazendo a luz do Redentor para este mundo Reparando a humanidade neste tempo Revelando o verdadeiro mistério de Deus Que é o amor Que é o amor Viver em seu amor Viver em seu amor Viver em seu amor dentro desta criação Viver o seu amor dentro desta criação E ser simbolicamente E ser simbolicamente Uma estrela guia Uma estrela guia Para cada hermano Para cada irmão Para cada alma que necessite Da ajuda e da orientação Do próximo Jesus veio ao mundo Abrindo a porta para todos Mas poucos Durante todos estes ciclos Porém poucos Durante todos estes ciclos Mantiveram esta porta de Deus aberta Por isso eu tenho pedido ao longo do tempo Em cada aparição e em cada lugar Oração Mais oração Para que a humanidade possa retornar Por esse grande portal que é meu filho O caminho ao amor À vida À eternidade Também quero lhes dizer, queridos filhos Também quero lhes dizer, queridos filhos Que como mãe Estou contemplando As necessidades As necessidades Que surgiram durante estes dias Em minha nação da Venezuela Oremos 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 por todas as necessidades Para que a minha intersecção Para que a minha intersecção Diante da graça de Deus Possa trazer mais misericórdia Para aqueles que a necessitam Para aqueles que necessitarem porque saibam, queridos filhos, que há almas que necessitam de muita misericórdia, porém, elas não recebem essa misericórdia, porque há poucas almas que oram por elas, e essas mesmas almas clamam pouco por essa misericórdia, para viver na misericórdia de Deus, a qual derramou meu filho desde o começo, devem chamá-la, invocá-la com o coração, sentir seus corações limpos e puros, liberando qualquer mancha que eles possam ter, e abrir-se ao novo, e como se consegue viver na misericórdia, quando o coração acredita, que pode começar novamente, e levantar-se, desde onde se encontra, com valentia e com amor, caminhar até Deus, na essência da reconciliação, considerem para vossas vidas, os atributos que vocês oram diariamente, eles existem para trazer luz ao mundo, um novo amor sobre a terra, o amor de meu filho, o amor do Espírito Santo, e o amor de Deus, e a grande luz sobre todas as coisas, e a luz universal, a luz universal. Oremos juntos. Oremos juntos. Oremos juntos. santíssimo coração de Cristo, convierte nossos corações em chamas sagradas de tu divina misericórdia, para que tu faz se funda sobre o grande coração humano, que o venidero descenso de tu glória celestial e que o venidero descenso de todas as consciências, em honor e glória ao Padre celestial. Amém. 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 E aí E aí Vamos a cantar misericordia, Maria E aí 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 para este final de mês na Comunidade Nova Terra onde as crianças me cantarão louvando o coração do Pai e saibam, queridos filhos, que as crianças me cantarão para que cada um de vocês desperte a criança interior e assim eu os prometo que estarão em meus braços desagradeço em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado. Quisiera, Madre, que los que están de rodillas se pueden sentar. Y para cerrar vamos a cantar La Mujer que nos guía. La Mujer que nos guía. La que un día en la tierra te llamaron María. La que tuvo un hijo, el que nos dio la vida, entregando su amor a la humanidad. Qué difícil que es, escribir tu canción. Qué difícil que es, hombre de tanto amor. El Arcángel Gabriel, un mensaje de Dios. Y tú seguiste fiel a nuestro Padre Dios. Tú eres la Mujer que nos guía. La que un día en la tierra te llamaron María. La que tuvo un hijo, el que nos dio la vida, entregando su amor a la humanidad. Qué difícil que es, escribir tu canción. Qué difícil que es, hombre de tanto amor. Desde antes sabías lo que iba a pasar. Y entregaste a tu hijo, por salvar muchos más. Tú eres la Mujer que nos guía. La que un día vendrán, vestida del sol, colorada de estrellas. Con la luna a sus pies, la Mujer que nos guía. Y vendrán, 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 con mucho amor. Gracias, Madre, por cuanto nos das. Gracias, Madre, por cuanto nos das. Y que nos pidió que, por favor, Janet, levante la mano a ver dónde está. La Janet que estuvo en Aurora. Está bien, quédate ahí, ahora. El hijo de, si no me equivoco, de Paulina, de Ecuador. Solo se tiene que identificar. Ahora vamos. Gracias, Madre, por favor. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Gracias, Madre. Obrigado. 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 Agora vamos fazer um breve relato, como fazemos sempre antes de cerrar nossa tarefa. Agora vamos fazer um breve relato, como fazemos sempre antes de encerrar nossa tarefa. Antes de passar a palavra para Frei Elias, queria comentar que a mãe citou a Venezuela porque, nesses dias, Venezuela está vivendo uma situação difícil em uma das suas cidades. E todos devemos colocar em nossas orações a consciência da Venezuela para poder colaborar. Para que possa descender sobre esses irmãos muita misericórdia que alivie esses acontecimentos. Para que sobre esses irmãos possa descender muita misericórdia para que alivie esses acontecimentos. Bueno, Frei. O silêncio de Nossa Senhora às vezes diz muitas coisas. Porque nesse próprio silêncio, ela vai revelando muitas imagens sobre os movimentos do futuro. Mas o mais importante é que hoje ela chegou como a Rainha da Paz. E antes da aparição e durante a oração, houve um fato importante. Apareceram sete anjos com sete trompetas. Apareceram sete anjos com sete trompetas. Um desses anjos, que era o anjo central, levava um livro. Um desses anjos, o anjo central, trazia um livro. Dentro dessa imagem, dessa situação, não compreendíamos o que isso significava. E diante dessa imagem, não compreendíamos o que aquilo significava. E para não interpretar sobre essa situação, quedamos em silêncio, aguardando uma senhora. E para não fazer uma interpretação, aguardamos em silêncio, aguardando um sinal. Nesse momento, o anjo que estava no centro, olhou para cá. Para dizer também que esses anjos estavam sobre os irmãos que estão aqui presentes. Para dizer também que esses anjos estavam sobre os irmãos aqui presentes. Cada um desses anjos tinha uma porta aberta para o céu. Em total, se contavam sete portas. E no total, então, se contavam sete portas. Que uniam-se à consciência única. Que uniam-se à consciência única. Quando estávamos aguardando esse sinal. E enquanto aguardávamos esse sinal. Foi quando o anjo central dirigiu sua mirada aqui e realizou um movimento. O anjo central, o anjo que estava no centro, olhou para cá e realizou um movimento. Ele abriu o livro. Ele abriu o livro. E tinha escrito só uma frase. E ali estava escrito somente uma frase. Os anjos das sete trompetas. E fechou esse livro. E fechou o livro. E nesse momento, cada um desses anjos. Nesse momento, cada um desses anjos. Levava um elemento, um símbolo em sua mão. Levava um elemento, um símbolo em sua mão. Além da trombeta que tinham em uma das suas mãos. Além da trombeta que tinham em uma das suas mãos. Alguns desses símbolos, por exemplo, que apareceram, era uma espada. Algum desses símbolos que apareceram, por exemplo, era uma espada. Uma custódia. Uma custódia. E outros elementos mais. E outros elementos mais. Eram elementos sagrados, elementos divinos. Eram elementos sagrados, divinos. Nesse momento, os anjos se retiraram. Nesse momento, os anjos se retiraram. E assim chegou o momento da aparição. E então chegou o momento da aparição. Quando a Mãe descendeu através de um portal celestial. Quando a Mãe descendeu através de um portal celestial. Se foram abrindo um número infinito de céus. Foram-se abrindo um número infinito de céus. Onde coros de anjos iam se aproximando de Nossa Senhora. Onde coros de anjos iam se aproximando de Nossa Senhora. Iam se agrupando e se aproximando de Nossa Senhora. Alguns desses coros de anjos também levavam custódias. Alguns desses coros de anjos também levavam custódias. Eles o alzavam como um símbolo sagrado para cima deles. Eles elevavam as custódias como um símbolo sagrado. E se foram agrupando muito perto de Nossa Mãe Divina. E foram se agrupando muito proximamente a Nossa Mãe Divina. Em total, pelo que foi mostrado, contamos mais de sete cielos abertos. Em total, pelo que pudemos contar, contamos mais de sete céus abertos. E através de uma coluna de luz. Que criou uma abóboda celeste sobre nós. Aí apareceu Nossa Senhora. Como a Rainha da Paz. Como a Rainha da Paz. E ela começou a desplazarse com muita delicadeza e com muito amor sobre os que estavam presentes. E ela começou a movimentar-se com muita delicadeza e com muito amor sobre os que estavam presentes. E perguntávamos o que é que está acontecendo porque não entendemos. E perguntávamos o que é que está acontecendo porque não entendemos. E disse, querido filho, estou bendicindo. Querido filho, eu estou abençoando. E aí ela fez a sua bendição para cada um dos grupos que estão presentes. E aí ela fez a sua bendição a cada um dos grupos presentes. Foi aí que ela pediu que nos dirigíssemos aonde ela se encontrava. A medida que ia acontecendo o diálogo com Nossa Mãe Divina. E a medida que ia acontecendo o diálogo com Nossa Mãe Divina. Ela ia se aproximando mais da nossa realidade. E mesmo assim, mais perto de nós fisicamente. Muito mais próximo de nós fisicamente. Até que ela permaneceu a dois metros de nossa altura. E tinha o rosário, como já disse, entre as suas mãos. E nos pés, ela tinha rosas púrpuras. E foi assim que, em um momento da aparição, ela fez uma revelação. E aí, no momento da aparição, ela fez uma revelação. Um segredo. Um segredo. E da mesma forma, quando ela revelou esse segredo. E da mesma forma, quando ela revelou esse segredo. Diz que ela havia revelado muitos segredos aos videntes de Medjugorje. E aí, perguntamos se ela havia previsto algum milagre que pudesse confirmar a sua presença. Ela disse que, em Medjugorje, o padre ainda não se lhe havia permitido. E aqui, necessitava de um tempo mais. Aí, compreendemos que Nossa Senhora tem uma tarefa especial e interna com cada um de nós. E uma das coisas que ela nos disse nesse momento. E uma das coisas que ela nos disse nesse momento. Que a principal revelação para nossa vida é a fé. Que a principal revelação para nossas vidas é a fé. Viver na fé que será necessária para este tempo. Viver na fé que será necessária para este tempo. Então, chegou um momento em que ela fez a benção das rosas. E aí, começou a dirigir suas palavras tal qual as escutamos até agora. E aí, ela não só foi irradiando-nos para nós, Sino também aquelas situações que ela ia nombrando como os campos de refugiados, Venezuela. E além de abençoar a todos nós, ela ia tratando dessas situações que ela foi dizendo dos campos de refugiados da Venezuela. Quando ela disse e se referiu que haviam refugiados também na vida, Ela disse que haviam muitos filhos que estavam com uma solidão no coração. E que ela precisava que nós orássemos por esses irmãos. E que ela precisava que orássemos por esses irmãos. Por isso, ela também nos dizia que seus pedidos de oração são infinitos. Por isso, ela dizia que seus pedidos de oração são infinitos. E que ao longo das aparições que ela já realizou nesta humanidade, Ela pediu sempre a oração. Porque ela disse que a oração e o poder da oração têm a força de poder reparar, de poder restaurar, de poder reintegrar muitas coisas em nossa vida. Têm a força de poder reparar, restaurar muitas coisas em nossas vidas. E poder revertir muitas situações tanto individuales como na humanidade. Ela disse que considera um grande presente, um grande instrumento, quando Deus criou a oração na criação. A partir da criação. E quando Ele permitiu que as primeiras criaturas falassem com Deus. E que ela teve essa oportunidade de viver essa experiência quando estive na terra. E que ela teve a oportunidade de viver essa experiência quando esteve na terra. Se refere a essa experiência de falar com o Padre na oração. Refere-se a experiência de falar com o Pai na oração. Ela nos disse mesmo antes do nascimento de Jesus. Ela viveu várias experiências e aprendizagens com a oração. Por isso, ela nos disse que Deus lhe confiou ser uma maestra da oração. Por isso que Deus lhe confiou que ela seja uma maestra da oração. E nós temos que ser bons discípulos. E nós temos que ser bons discípulos. Nós devemos encaminhar para esse propósito. Devemos nos encaminhar para esse propósito. De ser discípulos da oração de nossa Mãe. De sermos discípulos da oração de nossa Mãe. Vamos dizer sim ao convite de nossa Mãe. Vamos dizer sim ao convite de nossa Mãe. E nos vamos encontrar todos na nova terra no dia 30 de agosto. E nos encontramos todos na nova terra no dia 30 de agosto. Para que nossa Mãe possa fazer descender sobre essa região deste país. sua misericórdia e sua misericórdia. O dia anterior, o dia 29, vamos fazer a vigília do Ave Maria na Nova Terra. No dia anterior, no dia 29, faremos na Nova Terra a Vigília da Ave Maria. Todos os que quiserem participar estão convidados. Para saber exatamente os horários, podem entrar no site da Divina Madre e informar-se lá. Para saber sobre os horários, podem acessar a página Divina Madre e ali encontrar os horários e as informações. Muito obrigado a todos. Vem com Deus. Vamos esperar as instruções para descender. Obrigado. 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 Obrigado.